O vereador, para exercer bem as suas atividades, ele precisa conhecer a lei orgânica do município, que é a sua constituição, precisa ter conhecimento do regimento interno da Câmara Municipal e quais são as competências do município. É só conhecendo bem essas leis, essas normas, que ele pode exercer bem a sua atividade e produzir as melhores leis que vão satisfazer o interesse da coletividade. Legenda Adriana Zanotto